As eleições de conselheiros tutelares foram realizadas em grande parte do Brasil no dia 6 de outubro Mas em Porto Velho só acontecerá no dia 24 deste mês Segundo o Conselho Municipal de Assistência Social da capital O calendário do pleito na cidade precisou ser alterado por problemas burocráticos E candidatos que não passaram nas provas objetivas e avaliação psicológica apontam possíveis irregularidades A irregularidade começou desde que foi adiado o certame O certame em todo o Brasil era para acontecer no dia nacional, como a lei federal diz Que era no dia 6 de outubro, por ir da operança do CMDCA Foi ter sido adiado e teve que contratar uma empresa para licitar o certame Essa empresa foi aplicada uma prova com 20 questões